Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, a JNACAL também trabalha com a linha de higienização e cuidados. Temos álcool spray de uso geral da marca Orbe, excelente para higienizar ambientes, ou mesmo as mãos, é bem prático. Você pode usar também no carro, no escritório, para limpar maçanetas. E também temos máscara tripla cirúrgica, pacote com 20 unidades, muito bem adaptado ao rosto, que você vai encontrar com excelentes condições aqui também na nossa loja. Temos exclusivos kits com melhores custos e benefícios para você adquirir em grandes quantidades. Então é isso pessoal, entra lá no nosso site jnacalco.com.br ou vem aqui para a loja na Rua Paz Deme, número 104, e garanta o seu álcool spray da Orbe e a máscara cirúrgica com excelentes condições.